Música Bom galera, depois da gente ter desmontado tudo aquele som Mesmo assim a gente montando, fazendo de tudo, a gente não conseguiu montar Já eu preferi levar pro especialista, ele foi lá, montou tudo direitinho pra mim E agora, apresento a vocês o meu som finalizado Got drinks, got weed, got bottles, got ice in the VIP Got ice in the E aí E aí E aí E aí Nixon Raider, o canal do som automotivo, os miseráveis E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Deve ter um barulho de fundo, mas é o seguinte, galera Eu tô aqui pra finalizar esse vídeo em outro dia Acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz de minha vida, rapaziada Ficou uns meses aí pra fazer ele Mas é o seguinte, galera Consegui finalizar ele E, mano, se vocês gostaram aí do som Deixa o like aí, rapaziada E eu tenho o quê? Um par de 69 de 650 Um grave 309 Duas cornetas 379, eu acho Dois barbe, né? Uma potência de mil pra eu tocar tudo, rapaziada Eu troquei aquela potência de 800 que eu tinha dando problema Vai de mil Graças a Deus agora não tá dando nem um BO Tem um mix trackzinho também, né, rapaziada Bom, é o seguinte Muita gente vai falar a mão das cornetas e tá virado pra orelha, né, rapaziada Mas, mano, é só você estando aqui dentro do carro pra escutar esse tipo de corneta Velho, a melhor corneta que eu já fiz na minha vida Toca igual ao 69, ela não grita escandaloso Ela não é estridente E toca muito bonito, galera Muito bonito mesmo Só estando pessoalmente pra vocês verem, galera Então, antes de criticar, antes de falar mal Põe uma crítica construtiva aí Que nós receitamos tudo, galera Tamo junto É nóis Se vocês puderam ver, né, galera Deu um trato no carrinho hoje Deu um tratinho Mais ou menos, né, mais ou menos, galera Tô terminando de pintar a colotinha A outra colotinha que eu tenho Esse foi o vídeo, se você gostou do Nescaste, deixa o seu like Partilha com seus amigos Vou tentar postar 3 vídeos por semana, galera Deixa o dedo um like pra apoiar esse novo projeto, galera Tamo junto É nóis Valeu Tô pra pé Tô no chão Tô pera Me virou revés E se eu cair, conto o pé bem Depois eu vou Tô na boca toda Retomessa Puxa vida Hora essa Tô na boca dos pés Um, dois, três Tô